E fala galera, beleza? Jô aqui com mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês o início de uma nova série aqui no canal rapaziada E rapaziada, estamos aqui iniciando a nossa série de Minecraft com mod Industrial PE E meus consagrados, estamos aqui com essa série nova, pra quem não está entendendo nada, está aqui boiando Essa série aqui rapaziada, vai ser uma série com mods, não é addon, tá? Porque addon é diferente de mods Eu queria fazer uma sériezinha com mods, só que porém, com mods não, perdão, com addons Só que os addons rapaziada, estava muito bugado na versão 1.16.100 Basicamente, quando vocês instalam textura, deixa de acontecer de um mapa ficar todo transparente, com os blocos transparentes E isso rapaziada, estava ocorrendo comigo, eu baixei vários addons, só que estava bugado Então eu falei, mano, eu acho que eu vou iniciar uma série aqui com mods que eu acho que vai ser bem interessante E galera, eu instalei bastante mods, não foram muitos mods, mas foram mods que, cara, toda a série com mods tem E também galera, estão muito atualizados Bom, eu estou usando aqui o Horizon galera, o Horizon é um launcher que permite você estar rodando mods aqui no Minecraft E vocês podem ver aqui que a bancada já é modificada galera, olha só o tanto de coisa aqui Que dá pra gente fazer, tem muito mais coisa do que isso E essa série aqui rapaziada, vai ser uma série meio que industrial, puxado pra aventura Onde a gente vai fazer várias e várias coisas Exemplo, a gente vai fazer várias máquinas pra poder farmar Aqui tem o mod do Project A, então a gente vai conseguir multiplicar aí usando transmutação Aqui também tem o mod do Mecanismo, o mod do Industrial Craft Cara, tem muito mod aqui, muito da hora que eu instalei Eu não instalei muitos mods porque tem vários mods que estão em versão beta Então se eu instalar aqui pode bugar isso, vocês já podem ver que tem minério novo aqui Já já vou vendo isso Então rapaziada, já vamos aqui coletar alguns recursos Já estou aqui pegando carvãozinho Ah João, mas e a Fantasyland? Vai acabar? Vai continuar? Como é que é? Mano, a Fantasyland vai continuar sim rapaziada Só que eu estou meio que enjoado de jogar naquele mapa, entendeu? Tipo, não enjoado porque o feedback está indo ruim Cara, não é nada disso, mano Eu só estou um pouco enjoado porque, tipo assim, cara Você ficar só jogando sobrevivência, sobrevivência, sobrevivência Fazendo a mesma coisa do Vanilla Meio que enjoou um pouco Então, cara, é sempre bom você testar coisas novas Tudo bem, mano, que tipo mod adiciona aqui algumas mecânicas Que a galera aqui não consegue mexer Mas, mano, é muito bom testar coisas novas Além do Minecraft Vanilla, cara E sério, gente, estou muito feliz de estar lançando essa série pra vocês Então, cara, vamos tentar bater o recorde de likes aqui nessa série Será que a gente consegue? Eu não sei, mano Vamos ver aí Bom, rapaziada, esse primeiro episódio vai ser um episódio um pouco curto, entendeu? Porque até então eu vou pegar recursos, cara Entendeu? Eu vou pegar recursos Então, já vamos pegar aqui um pouco de carne E eu já quero partir pra mineração, cara Eu não quero ficar nessa de enrolando muito, não Eu já quero logo buscar alguns minérios E, mano, aqui tem coisa pra cacete pra fazer E, bom, mano, eu baixei muito pouco mods aqui, cara Que é tipo assim, rapaziada O launcher aqui que tá rodando os mods Ele não é um dos melhores E também ele tá em beta, entendeu? Então eu instalei poucos mods aqui Pro mapa não ficar pesado E não ficar crashando toda hora, né? Ficar fechando, ficar bugando o mapa, cara E, bom, esse launcher aqui é atualizado pra versão 1.14.0 Se eu não me engano Então já tem as novas vilas Não tem as abelhas ainda, rapaziada Essa versão aqui é a versão antiga Ah, João, mas como é que baixa esse launch pra poder rodar mods? Eu também quero rodar mods Eu quero jogar Minecraft com mods Mano, se vocês querem que eu faça o tutorial de como instalar mods aqui no Minecraft, galera Deixa aí nos comentários que eu vou estar fazendo o tutorial, beleza? Lembrando, galera Isso aqui é um launch, entendeu? Então, ou seja, se você tiver um celular um pouco fraquinho Aí vocês tem que instalar poucos mods e tal Porque pode acabar bugando E beleza, mano Após essa explicação toda Já vamos partir aqui pra mineração E, cara, no episódio 2 eu já quero tentar mexer com máquinas Então, ó Vocês já podem ver que já tem minério novo aqui, galera Isso aqui é o quê? Acho que isso aqui é cobre, né, mano? Tá com uma texturinha de cobre Eu não sei se dá pra fazer ferramentas de cobre Depois eu vou pesquisar Apesar, rapaziada Aqui tem um mod que eu instalei Que é esse recipe aqui Então, ó Tem como você ver todas as receitas aqui, cara E, mano Olha o tanto de mod, galera Inclusive, eu baixei aqui o mod da Varitia, mano E esse aqui eu vou deixar pra mexer pro final da série, entendeu? Eu não quero entrar muito dele Mas, ó Tem Project E Tem Industrial Craft Tem aqui também É um mod do É um mod do mecanismo Só que ele não tá aparecendo aqui no Recipes Aqui eu não sei por quê Então, cara Isso aqui é uma série que tem tudo pra dar certo, mano Isso se vocês apoiarem Então, vamos pegar um pouco desse cobre aqui Que eu não sei pra que eu vou usar Mas vamos ter aqui no estoque, né Aqui conosco, né Então, já vamos fazer aqui a fornalinha E, cara Olha só Tem como a gente criar spawners aqui de mob, cara Isso aqui é muito bom, cara Pra fazer Farms AFK Cara Isso aqui vai ser perfeito Mano Só assiste a série, galera Só assiste a série Porque essa série aqui tem tudo pra dar certo Ou não, né Se o feedback é ruim Eu não sei E, cara Que que é isso aqui, mano Cara Isso aqui tá Mentira, mano Caraca, mano Que minério é esse aqui, velho Pareceu muito um minério de irídio Pra quem manja aqui do Sky Factory, rapaziada O irídio é um minério muito raro de se achar, cara Mano Pareceu muito irídio Mas eu acho que não era ele Bom Vamos pegar então aqui um pouco de ferro Pra gente poder tá fazendo aqui Umas ferramentas melhores E também, né Fazer uma picaretinha de ferro Pra ver se a gente consegue achar uns diamantes aqui E conseguir avançar aqui na nossa jornada, né, cara Então, ó Já tenho aqui bastante carne Vamos pegar aqui então a nossa fornalinha Nossa crafting table Vamos fazer que tá aqui um pouco de tocha, né, meu querido Que, né Ninguém merece assistir vídeo aqui no escuro E só vamos, mano Meu objetivo aqui é tentar achar um diamante Alguma coisa, cara Só que, mano Vai ser difícil E esse cascalho aqui caindo Vai lagar meu jogo Nossa senhora, mano Eu vou morrer aqui, velho Nossa, mano Quase crashou meu jogo Olha só, mano Acabei de achar mais um minério aqui Eu acho que esse minério aqui é um minério de alumínio, cara Ou é o chumbo Ou é o alumínio, cara Eu não tô lembrado agora Mas parece muito alumínio Ah, rapaziada É estanho, velho Minério de estanho Mas Eu não sei É bem parecido com o alumínio Porque nas versões antigas do Industrial Craft Tinha um alumínio É Mas, por enquanto, nada de diamante Já tô aqui na camada Profunda do Minecraft, velho Ó, já achei redstone Mas nada dos dimamantes Ah, mano Eita, porra Mano, já tem uns bichos aqui Matando aqui, cara Meu amigo Ah, mano Esqueleto com arco encantado, mano Sai, demônio Caraca, vou acabar morrendo aqui pra esse cara Tem um spawner aqui, velho Não, não, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Sai, 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 sai Não, mano Não deixa em paz, velho Que bicho chato, velho Calma aí Deixa eu pegar aqui uma tocha aqui Caraca, mano Tem um spawner ali, velho Aquilo ali vai ser muito bom pra gente poder fazer farm, mano Tá Não, não, não Vou morrer Não, não, não morre Não, não morre Sai daqui Sai Sai, porra Sai, demônio Não Caraca, mano Nossa, olha a minha vida, velho Caraca, vou tentar fazer uma rota de fuga aqui Nossa, que desgramado, velho O bicho me deixou com pouca vida, velho Ah, mano Esse cara vai acabar me matando, velho Eu tô vendo isso aqui, cara E agora eu tô praticamente preso Esse cascalho aqui Ah, mano Calma Mano, olha a minha vida, velho Olha a minha vida, velho Primeiro episódio passando aperto, mano Eu acho que esse esqueleto aqui tá com um arco com punch 2, velho Vai pra lá, ô vareta Mano, cara chato Deixa eu ver o que tinha nesse arco aqui, velho Eu acho que era punch, velho Ah, impacto Ah, não Não, 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 não Não, não, não Vai embora, vai Não, 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 não Caralho, que susto, velho Eu acho que é spawner de aranha, mano Sim, é spawner de aranha, mano Caraca, velho Agora eu tô ferrado, mano Eu tô literalmente preso aqui com essas aranhas malditas Mano, achei ouro Ouro é perfeito aqui pro começo Porque basicamente, galera Com ouro a gente começa entrando aqui no mod do A gente começa entrando aqui no mod do Project E, cara Então, cara, achei ouro Isso aqui vai ser muito bom Mano, tem muito ferro aqui, cara Cê tá doido? Eu acho que vai dar pra fazer uma armadura E se pá, dá pra fazer até um kit Ó, consegui 28 ferros Não é muito ferro Mas eu acho que já vai dar pra gente poder fazer um peitoral, cara Que um peitoral aqui Eu acho que vai ser fundamental Agora a questão é Não achei um diamante Ó, encontrei aqui redstone Redstone não é tão... Não, vai ser importante sim Mas eu não vou coletar por agora Aí, garai Peguei então aqui 3 ferros, mano E vamos fazer Aqui uma picaretinha nova de ferro Mano, olha o tanto de recurso que aparece aqui Só porque eu coloquei o ferro Aqui na bancada de trabalho, mano Tem muita coisa pra fazer aqui, mano Cê tá doido? Mano, eu tô muito ansioso pra começar a mexer com esse mod, cara E fazer os itens aqui Mas precisamos ir com cautela Porque até então eu tô fraco Preciso de minério E vambora coletar esse ouro aqui, mano Porque como eu falei Esse ouro aqui vai ser muito importante Pra gente poder conseguir entrar Aqui no Project A Então já temos 3 barras de ouro Que não é o suficiente Mas eu vou ver se eu minero aqui E consigo encontrar mais, mano E mano, olha o que eu acabo de encontrar, velho Caraca, velho Acabei de encontrar diamante Mano, encontrei diamante aqui, velho Caraca, mano 6 dimas Meu parceiro Chama que nós é brabo E mano, consegui aqui 6 dimas minerando aqui nessa caverna, cara Muito bom Eu acho, mano Que eu vou parar por aqui E eu vou dar uma mineradinha em off A famosa minerada em off Mas falando sério, gente Eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo, galera Eu vou dar uma mineradinha aqui em off Pra poder pegar aqui alguns recursos também Pegar recursos pra fazer a nossa casa e tal E é isso, mano Eu espero que vocês gostem dessa nova série, entendeu? Eu quero tentar trazer vários episódios Não se preocupe que Fantasyland vai continuar Eu só quero dar um tempo, entendeu? Pra esfriar a cabeça Porque até então os projetos lá, galera Já tão ficando muito avançados Então tem que planejar Fazer tudo certinho e tal Mas é isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, galera Desse vídeo dessa nova série, mano Deixa seu like E também se inscreve Mas é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Fui!